22 de junho de 2022, estamos iniciando mais um Taperá Debate, onde são debatidos vários os assuntos que ocorrem na cidade, principalmente na cidade de Legião. Nelson, a semana parece que está com boas e más notícias, né? Tá, com boas e más notícias, mas primeiro a gente vai começar, seu Volta, com a questão de furtos na cidade de Salto. A gente tem visto aí furtos, invasão de propriedade particular. Para furtos de pequenas coisas. Inclusive, eu gostaria que o senhor contasse para a gente o que aconteceu aqui no fim de semana no jornal. É, eu fui no sábado à noite, por volta de 11h20, 11h30, aqueles motociclistas que fazem o trabalho chamado de P.U.I., né? Foi até minha casa, porque eu contribuo com eles lá e tal, avisando que no jornal tinham arrebentado, estourado a porta de vidro. Desci aqui, realmente isso tinha acontecido, mas o ladrãozinho deve ter se assustado com o alarme. Ele só conseguiu entrar e abriu uma gaveta e tinha o celular do jornal ali, ele levou só o celular, não invadiu outras repartições, senão teria computadores, máquinas, outras coisas aí que ele podia ter feito uma limpeza no jornal, né? Mas, e ele estava, e a mesma pessoa daí, meu filho inclusive levantou junto à polícia, o Valtinho, vídeos feitos em outros locais, e esse ladrão foi preso na noite de segunda-feira, quando praticava mais um crime, mais um assalto. Ele praticou vários furtos nessa região, principalmente, mas já está preso, pelo menos por um bom tempo, se é que não vai ser solto pela justiça, né? Vai amargar uma cadeirinha, né? É revoltante, Walter. A gente batalha para conquistar coisas na nossa casa, a gente batalha para conquistar uma vida profissional, e uma pessoa se acha no direito de entrar na propriedade alheia e furtar aquilo que não é seu. Além de furtar, destruir, né? Além de furtar, destruir. Por isso, é extremamente importante que você, se foi vítima de um furto, de um roubo, que você abra o boletim de ocorrência, que você denuncie, não se cale, porque senão a gente acaba contribuindo para a impunidade. Parabéns aí à polícia pelo trabalho de prender esse acusado de tantos furtos aqui na cidade de Salto. E você, cidadão, denuncie, abre o boletim de ocorrência, é importante isso, para que a polícia possa agir com mais celeridade, com mais agilidade em cima do problema. Ainda nessa questão da viola. Eu queria também agradecer ao Piuí, além dele me avisar desse furto, ele esteve aqui no jornal comigo, nos ajudou a fechar as portas ali, para de madrugada não ocorrer outra invasão. E essas pessoas, tem muita gente que critica, que eles fazem barulho, não sei o que tal, mas eles executam um trabalho de auxílio. Evidentemente, eles não podem estar em todos os pontos da cidade ao mesmo tempo, mas onde eles passam, se eles notarem alguma irregularidade, eles prontamente avisam as pessoas e podem até evitar que coisas mais graves ocorram. Então, esses Piuís, de maneira geral, estão de parabéns pelo trabalho que eles executam. Seu Walter, talvez o que eu vá falar aqui é um pouco polêmico, mas, primeiro, a gente tem que ressaltar, destacar o valor de cada policial militar, de cada guarda civil municipal, seja ele homem ou mulher. Vocês todos prestam um serviço imprescindível, mas, Walter Lenz, faltam viaturas da guarda municipal e da PM em rondas ostensivas, principalmente no período noturno. Experimente um dia sair 10h30, meia-noite na cidade e tente achar viaturas da polícia militar ou da GM em circulação. É muito pouco. O número é bem complicado e isso gera uma sensação para quem quer cometer um crime. Ele vistoria um imóvel, ele fica de olho, vê a movimentação, vê quantas vezes passa pessoas e, sem ter uma viatura fazendo ronda, o criminoso acaba se sentindo estimulado. Não é uma crítica à qualidade do trabalho da guarda e da PM, porém, é uma crítica ao governo do estado que precisa reforçar o quadro da polícia militar na cidade de Salto e também para a prefeitura que tem condições e abriu o concurso para 12 vagas para aumentar o efetivo da guarda civil municipal. Mas, no período noturno, faça um teste. Ande à noite aí, a partir das 10h30 até uma hora da manhã para você ver quantas viaturas você acha. É pouco. Mas, recorrer à polícia militar é praticamente uma perda de tempo, porque não é só Salto que reivindica. Muitas cidades não têm um número suficiente de policiais militares e de policiais civis. Praticamente em Salto não se investiga a crime. Você não tem uma pessoa que vai lá, colabora, que nem aconteceu no caso do jornal, fornece elementos para a polícia. O número de... Não é culpa dos guardas, dos policiais. Não, dos que aqui atuam. Bem entendido. Eles fazem o que é possível dentro de suas possibilidades. Você não tem viatura, ele não sai correndo pela rua. Agora, o que precisaria é uma maior efetividade do poder público municipal, da prefeitura, colocar mais guardas na rua, principalmente no período noturno. Não adianta o guarda ficar paradinho em um determinado trecho ali. Tem que percorrer a cidade. Bairros também. Bairros também são vítimas de furtos e até de assaltos. Sem sombra de dúvida. Ainda na questão da segurança, Walter, eu quero aqui, como jornalista e responsável pela reportagem que nós publicamos no sábado sobre a situação da escola CAIC, me dirigir à direção da escola do CAIC, aos professores e aos funcionários que ali heroicamente atuam. A minha reportagem, a reportagem veiculada pelo jornal Taperá, tem o único propósito de denunciar a falta de estrutura, de apoio, de condições, de segurança para que vocês atuem. A família fracassa no sentido de não dar às crianças, aos jovens, os conceitos básicos que a gente tem que trazer de casa. O Estado fracassa a não dar a vocês profissionais que aí atuam na escola do CAIC. Nem responder aos questionamentos. Não, mas curiosamente, Walter, de novo, nessa questão do raciocínio, Jorge, depois eu queria que você me desse a opinião, o Jornal Impresso acabou. Mentira. A nossa edição saiu no sábado, nove horas da manhã, me liga, do sábado, me liga a assessoria de imprensa de São Paulo. Nelson Lisboa, eu sou da assessoria de imprensa da educação de Estado. Eu falei, ó, beleza, se você for para falar do CAIC, eu não recebi resposta. Eu liguei. Não, eu estou te pedindo desculpa. Realmente, a gente não respondeu. Eu vou te mandar a atualização nossa, a resposta nossa. Posso te mandar agora? Sábado de manhã. Eu peguei a resposta. Eu falei com o Walter Neis e Júnior, que é o editor a quem eu me dirijo. Eu falei, Walter, eu vou estar fazendo essa reportagem. Eu atualizei. O Estado concordou. Tem problema de briga, tem problema da falta de segurança, disse que não falta funcionários na escola do CAIC e que está tentando enfrentar o problema. Curiosamente, essa semana, alguns pais me falaram, segunda, terça e quarta, tinha viatura da polícia militar na porta do CAIC. Depois fala que a imprensa não tem... Seguração de lugar, não sai, né? É para isso que a nossa reportagem foi veiculada. Denunciar um problema, 99% dos estudantes aí são estudantes que querem melhorar de vida. Eu sou fruto de escola pública. Foi mostrar o seguinte, você profissional que atua no CAIC, nós não temos nada contra você. Pelo contrário, a gente quer ajudar você a exercitar seu papel. Se a imprensa aqui... Muitos não dão valor na nossa imprensa, né? Muitos criticam. Pega umas coisinhas aqui, outra coisinha ali. Mas se não é imprensa, agir, fica tudo como o Dantes, o quartel de Abrantes. Sem dúvida. Tudo. Exatamente igual. E por falar no valor da imprensa escrita, se não é reportagens da imprensa nacional escrita, divulgar, por exemplo, nesta quarta-feira, dia 22 de junho, a Polícia Federal, na hora que a gente está gravando esse programa, hoje por volta do meio-dia, meio-dia e 15, está desenvolvendo uma operação onde já foram presos o ex-ministro da Educação e dois pastores envolvidos em negociadas, em possíveis corrupções lá no Ministério da Educação. Alegado pela imprensa. Pela imprensa escrita e pela imprensa de internet. Se não é o nosso trabalho, as coisas não acontecem. Ainda na questão da segurança... Deixa eu acrescentar mais uma coisinha só. A coluna secretária eletrônica, Toda semana nós mandamos quatro, cinco, seis, duas, conforme os pedidos que a gente recebe, fazendo uma crítica de tal lugar, que tem buraco, que tem terreno abandonado, não sei o que tal. Felizmente, o município dá valor a essas críticas e toma as devidas providências. Muitos atendimentos, de fato, que estão lá meses, até anos, sem que haja uma atitude por parte do poder público, são resolvidas na semana graças às publicações que nós fazemos. Quando você tiver alguma crítica a fazer, alguma reclamação a fazer, manda para o WhatsApp, manda para o secretário, telefona nos fins de semana, na secretária eletrônica. Não precisa fornecer dados pessoais. Só o jornal quer saber quem é que se manifesta. Mas a gente mantém sigilo absoluto. E os problemas são praticamente mais de 90% resolvidos. Prossiga, por favor. Desculpe a interrupção. Não, depois eu passo a conta para o senhor. Walter, ainda na questão de assuntos relacionados à segurança, primeiro um elogio. A integração que é feita entre as polícias de Itu, Salto e Indaiatuba, com essa questão da muralha eletrônica, Walter, permitiu às forças policiais dessas três cidades identificar... Pessoas saíram aqui de Salto, foram cometer um crime em Itu e depois foram para Indaiatuba. Estavam sendo monitoradas lá em Indaiatuba, cometeram um crime e foram perseguidos pela Guarda Civil Municipal de Indaiatuba, depois pelas forças policiais de Salto. Uma perseguição digna de filme de Hollywood. Eu imagino a velocidade que aquele carro dos acusados do crime desceu. Avenida Nações Unidas, a Rua Japão no Jardim das Nações, que tem milhares de pessoas que andam, que circulam, que moram por ali. E também a Avenida Cásper Libro, no Santa Cruz. Parabéns às polícias de Indaiatuba, às polícias de Salto. Parabéns à polícia de Itu, que fez o primeiro monitoramento. Foram presos dois acusados a esse respeito. Na edição impressa de sábado, o Walter Denzi Jr., o editor de polícia, está trazendo uma matéria completa sobre esse assunto. Antes de jogar a bola para você, Jorge, vamos fazer elogio. O jornal A Gente não só cobra. Primeiro, Pedala Tour, um evento da IP com apoio e organização conjunta com a prefeitura. Sucesso absoluto, mais de dois mil ciclistas. Coisa linda de ver a cidade tomada de pessoas de todas as idades pedalando pela cidade. O ciclismo, Walter, é um esporte extremamente democrático. Vai a criança, vai o idoso, vai o gordo, vai o magro, vai o alto, vai o baixo, o feio, o bonito. Eu também pedalo. Eu, minha esposa, a gente pedala. Eu não sei em qual modalidade eu me encaixo. Qual na sua opinião? Como ciclista. Eu sou um bom jornalista, eu entendi, obrigado. Leva eu, soldado. Walter, o evento da Pedala Tour, feito com a organização da empresa IP e da prefeitura. Sensacional. É uma excelente iniciativa. E agora vai uma cobrança à Secretaria de Esportes. Estamos chegando no mês de agosto a semana de estímulo ao ciclismo e de prevenção a acidente de trânsito com ciclista. É uma lei municipal que poderia ser executada. Parabéns para a IP pela organização do Pedala Tour. Parabéns para a prefeitura por ter ajudado na organização. Uma outra elogio, Walter Lenz. Parabéns. Celeridade. Aquilo que a gente sempre tem batido. Não me fala essa palavra, pelo amor de Deus. Sim, nem você e nem o Laerte devem gostar. Estou até aqui nesse lhe lidar. Enfim, a prefeitura divulgou uma coisa inédita. O projeto de reforma do buraco lá na Barra. Nossa. Do dia 4 de fevereiro até hoje, dia 22 de junho, já são quase cinco meses. O projeto está pronto. Agora vai. Parabéns. Seriam mais uns cinco meses de execução do serviço ou não? Então, Walter, se for uma questão, e trazendo já para o próximo assunto, o seguinte. A gente espera que a licitação para a reforma do buraco lá na Barra não seja tão complicada quanto a do hospital municipal. A prefeitura... Revela. Segundo a gente divulgou no sábado, seria realizado segunda-feira agora o encontro das entidades habilitadas para poder escolher qual seria a gestora oficial do hospital. de mais de 40 instituições que se habilitaram, que atrasaram o processo, blá, blá, blá. Sete compareceram, sentaram as sete instituições lá com a prefeitura e parou tudo. Recurso de uma contra a outra, parou e não foi nem para a etapa de abrir os envelopes. Mais uma vez. Aí vamos para a semana, para a quinta-feira, amanhã, dia 23, vai ser realizada a reunião para julgar os recursos, para depois ver quais que estão aptas, qual o valor. Resumindo, celeridade sem fim. E depois que for apontada a vencedora ou o vencedor, algumas dessas sete empresas aí vão entrar com recurso, vai mais um prazo, tem que obedecer certos prazos estabelecidos pela lei de licitações. Então, as licitações que vieram para organizar, tornar mais honestas as disputas pela execução de obra, serviço, estão atrapalhando. Ó, o senhor... Estão atrapalhando, admito que naquela época que não se fazia a licitação, ah, é a firma do meu amigo lá que vai fazer essa obra. É completamente errado. Salto viveu muitos exemplos durante os seus 324 anos dessas imposições aí de favorecimentos que com as licitações presume-se que não existam mais. Mas existam. Existem. O brasileiro sempre encontra um jeitinho de fazer alguma coisa desonesta, principalmente nas coisas desonestas. Então, as licitações, não vou dizer que isso aí está sendo desonesto, mas são artimanhas que as pessoas utilizam para atrasar, para ver se conquista alguma coisa, apelam para a justiça, apelam por... São recursos aqui, recursos ali, e a coisa não anda. A prefeitura de Salto tem sido vítima, principalmente nessa administração. A gente fala em selenidade, mas tem hora que não dá, né? Tem hora que não dá para correr porque as pernas estão amarradas, né? E isso a gente sente que existe também, principalmente em relação à licitação do hospital. Em outros casos, a coisa é diferente. Eu acho, por exemplo, que um exemplo, para citar só um exemplo, a zona azul é coisa de... que existe... nem foi tentada a licitação. Não é culpa da licitação, porque a licitação não entrou nem na parada. Está para entrar, vai entrar, já entrou, está sendo estudado, não sei o que, mas a coisa não sai. Agora, em relação ao hospital, a prefeitura, o prefeito Laerte é uma vítima. E vítima também somos todos nós que precisamos do hospital. E esse modelo de licitação, Leandro, é a única maneira de se escolher uma empresa... Agora tem também o... o leilão, né? É o que eu li... é o que... o que está sendo feito. Está sendo feito. Ô, Walter, eu discordo do senhor quando o senhor diz que o Laerte Sonsim é vítima. Na verdade, ele... uma das... um dos principais motivos que o Laerte é bastante criticado pelo cidadão comum, pelos vereadores... No caso... do hospital. Não, neste caso, seu Walter, eu discordo do senhor do seguinte, ele não é vítima. Ele não está conseguindo. porque se você for ver de uma forma geral, o segmento de licitação da Prefeitura e de convênios deixa muito a desejar. A celeridade nesses dois trâmites de licitação e de convênios é muito lento. É lenta. É uma certa demora também da praia. Tem isso que reconhecer. Walter, não tem desculpa de dizer que eu não estou conseguindo fazer. é o mesmo... O senhor pode dizer eu tive um branco, não estou conseguindo escrever este livro. Mas você não tem o direito como jornalista de dizer que você não consegue escrever uma reportagem. Porque é o teu exercício, o senhor escolheu. Eu, na minha opinião, dizer que é vítima da licitação das obrigações ilegais não cabe, Walter. Não cabe porque ele escolheu estar lá, ele é advogado, no quadro de secretário dele tem uns 3, 4 membros que são advogados. Não dá. Falta gente para tocar a licitação? Talvez, e eu concordo. Em faltando gente é um argumento que a gente tem que considerar. No convênio, falta gente? Se falta gente, eu concordo. Mas, Walter, dizer que é vítima da exigência legal, na minha opinião, é desculpa. É uma das vítimas. Poderia haver maior celeridade na parte dele. Poderia não. Tem que haver, Walter. porque para comprar produtos e serviços e para receber dinheiro do governo estadual e federal, tem que haver. A gente não pode correr risco de perder dinheiro e não pode demorar para fazer alguma coisa sob a desculpa, embora, também abra-se um parênteses. É preciso destacar a seriedade com que o Laerte toca a coisa pública. Ele é advogado e é o CPF dele que vai lá na frente. Mas, dizer que é muito difícil, é muito lento, é pouco. Tem que ter celeridade, Walter. Pelo menos, todas as vezes que ele pretende fazer uma licitação, já tentou várias vezes, foi obstado, uma palavra mesmo. Chique? Chique, não sei se é chato. Mas, o Tribunal de Contas interferiu, foi coisa mal feita, isso foi vítima dos próprios funcionários. Não sei se é advogado, secretário, mas a gente é da Prefeitura. De quem elaborou a licitação. De quem elaborou que não fez a coisa certa. Ele precisou contratar uma empresa. E nem assim com a empresa a coisa não está andando. Então, eu digo vítima, mas não é uma vítima, assim, né? Mas é, está sofrendo as consequências, principalmente dos obstáculos que ele tem enfrentado e também não podemos ignorar, em parte, você tem razão, em parte também pela falta de uma maior celeridade. Eu não queria usar a palavra, mas nós precisamos consultar o Google aí para ver se tem uma palavra mais simpática para a gente falar. Maravilha. Prossiga. Deixa o Lert, por favor. Lert. Só nós. Deixa o Lert. Adelso. Agora com vocês, o Lert vai falar, prefeito Lert, vocês são meio parecidos, mas vamos lá, Jorge, por favor. Nelson, você falou, elogiou o Pedala Tour, o Pedala Tour fez parte da programação de aniversário da cidade. Sim. Você elogiou, e eu também tenho que elogiar, as festividades que ocorreram. Não houve nenhuma grandiosidade, uma festa monstro, não houve nenhum Gustavo Lima da vida, um sertanejo que cobrou 700 mil reais, um milhão e meio, como está acontecendo em várias prefeituras, mas foi uma festa bonita, foi democrática, foram três dias de shows na Praça Aquimédia da Molha, em parceria da Secretaria da Cultura com a Carreta do César. O público não foi grande em nenhum dos dias, inclusive no feriado, que é também uma situação que ninguém pode... Eu estive lá, na festa, dia 16 de junho, na quinta-feira, que eu pensei que ia levar para casa um pedaço de bolo, mas demorou muito. A entrega começou por volta de seis, seis e pouco da tarde. Mas há de se destacar, Leandro, que foi uma festa bem organizada, um ponto positivo, a Praça de Alimentação, todas tocadas por entidades da cidade. Isso é positivo, sem sombra de tudo. O pessoal gastou... Não tinha em par, acho que foi. Não, em par não tinha e o Claudinei Brabo também não estava lá, então funcionou tudo muito... Então a Praça estava ali. Muito bacana. Então, nós temos que realçar isso. Foi uma festa pequena, mas uma festa organizada e aquelas tendas que foram instaladas lá com os departamentos da prefeitura ofereceram várias prestações de serviço para a comunidade, orientações do banco do povo. Foi muito bem. bem elaborado. Da associação comercial para limpar o nome da pessoa, vacinação também. Quem ainda não havia se vacinado? Foi feita a vacinação. Teve a oportunidade de vacinar? Covid, gripe? Não, a intenção foi boa, pena que não houve a colaboração da comunidade. Era um feriado, as pessoas não estavam fazendo muito tempo. Não, não. Ia ser um solzinho gostoso até na tarde e tal. Walter, exemplo da Secretaria da Cultura que precisa, deve ser implementado nas demais secretarias que estão longe da celeridade. Eu vou repetir essa palavra hoje bastante. Celeridade. Só terminando, o José acabou de me mandar uma mensagem que foram 200 artistas que se apresentaram nos três dias e não houve custo nenhum. essa capacidade da Secretaria da Cultura que está com o quadro mínimo, extremamente enxuto e que dá resultado. Dá para fazer, Walter. A gente reconhece que tocar uma licitação com 200 leis para fazer um negócio deve ser uma tarefa gigantesca, mas dá para fazer. Vídeo trabalho do Ozeias, por exemplo, que merece destaque. Sim. A minha parte é só. Próximo assunto. Seu Walter, para a gente estar encerrando, nós estamos aí no mês de junho, daqui pouco mais de 45, 50 dias, praticamente, começa a campanha eleitoral. O cidadão saltense vai ser convidado a conhecer as propostas hoje de cinco pré-candidatos a deputados. Nós temos a doutora Graziella, nós temos o Claudio Terazac e o vereador Kiel como pré-candidatos a deputados estaduais e nós temos o Thiago Isola da Associação das Indústrias e o Vinícius Saldino como pré-candidatos a deputados federais. É uma oportunidade para que os quase 100 mil eleitores saltenses no dia 2 de outubro vão à urna, votem no seu candidato a presidente que desejar, votem no seu candidato a governador que desejar, votem no seu candidato a senador e vai ter a oportunidade de apreciar cinco nomes de salto seja para a Assembleia, seja para o Congresso Nacional. Eu gostaria que o senhor, para a gente encerrar, que o senhor nos falasse a esse respeito da importância do cidadão avaliar, nós temos grandes nomes, grandes políticos que muito ajudam o salto de Indatuba, de Itu, de São Paulo. Hoje mesmo, quarta-feira, um deputado que sempre ajudou o salto que é meu amigo pessoal, o Ardendo Chinália, está aqui em salto nesta quarta-feira. Ele deu boas verbas para o salto. Merece nosso carinho, nosso respeito, é um político e antes de tudo é um amigo, uma pessoa que eu respeito para caramba. eu gostaria que o senhor falasse o seguinte, é importante o saltense avaliar a possibilidade de votar num candidato de salto? É, mas, infelizmente, a quantidade maior de votos vai para a gente de fora. Isso tem acontecido em todas as eleições. as pessoas, mesmo os melhores candidatos do saltense, poucas vezes mereceram a preferência da maioria dos nossos eleitores. Nós temos bons candidatos aí. São três para deputado estadual. Doutora Graziella, Vinícius, doutora Graziella, o Ezequiel Damasceno e... Cláudio. e Cláudio Teresaca para deputado estadual. Então, três bons nomes. A doutora Graziella não conhecia, tive a oportunidade de conversar com ela em uma entrevista aqui no jornal e ela mostrou ter qualidades. Se for eleita, certamente não vai decepcionar. O que é, tem muitas boas intenções, já fez alguns projetos interessantes aí na Câmara. às vezes, discordo dele por alguma coisa que ele fala, mas é... o discordar é comum, né? Ninguém... a gente não vai... qualquer pessoa que você conheceu, por exemplo, posso discordar de você, posso discordar do Jorge. Então, isso é da... a democracia permite que as pessoas emitam suas opiniões. o... Cláudio Terasaca. Cláudio Terasaca. Conheço o doutor Cláudio há mais de 40 anos, desde que ele chegou em Salto, sempre foi um colaborador do Taperá, sempre teve uma conduta exemplar. Certa feita, ele foi o candidato saltenso mais votado para deputado, foi reconhecido o seu trabalho, vai... tenho certeza que vai ter uma boa votação também, mas o que eu gostaria é que nós tivéssemos um candidato a deputado estadual. Como? Muito simples. Existe a possibilidade até de se conseguir que alguma empresa promova uma pesquisa séria para apontar qual dos três seria o candidato único a deputado estadual. Evidentemente, o escolhido vai ser rejubilar. Os outros dois vão protestar como está fazendo o Bolsonaro. Essa pesquisa aí é tendenciosa, não reflete a realidade, não sei o quê, tal, tal. O mesmo se diga dos dois candidatos a deputado federal. Vinícius... E o Tiago Wilson. E o Tiago Wilson. O Vinícius acompanha o trabalho dele como vereador, às vezes chuta a bola dentro, às vezes chuta a bola fora, mas é... Às vezes se torna polêmico, mas está aí na política aí e faz política 24 horas por dia. O Tiago Wilson está surgindo agora, já deu mostras de sua capacidade profissionalmente, também tem condições, mas seria bom que nos dois um apenas representasse a cidade. Nós tínhamos dois candidatos, um estadual, outro federal. E depois a gente teria que convencer os eleitores salteiros a botar nos dois candidatos a cidade. Aí a situação é mais difícil, porque tem um primo aí que é candidato, ele mora lá em Taubaté, eu tenho um amigo que é candidato não sei onde, aí eu acompanho o trabalho da Janaína, eu acompanho outros que tiveram... Do Tiririca. Do Tiririca, tiveram belas voltas uma revelação como político, um homem extraordinário de Tiririca, devia ser presidente da República. Mamãe falei. Mamãe falei. Mamãe falei. Tem uma que teve quase mil votos aqui em São Paulo. O pai dele devia ser um homem rigoroso que não deixava nem ele falar. Mamãe falei. Então, quer dizer, quantos mil votos tem em Salto? 90? 98 mil eleitores. Isso vai esparramar. Quando a gente faz a divulgação dos candidatos votados em Salto, enche páginas. É uma coisa. Todo mundo, um tem 80, outro tem 200, tem 5 mil. nós temos candidatos aqui da região, de Itu, de Ituba, que já conseguiram muita coisa para Salto. Eles também serão bem votados, tem certeza, né? Sim. Estão chegando também outros candidatos mais longe para Salto, apoiados por grupos saltences. Há pouco tempo veio aqui em Salto o Rafael Zimbalde, de Campinas, vários outros candidatos de vários partidos. Sim. E também são pessoas capacitadas. Mas, o fato de ter um candidato saltence eleito é primordial para a cidade. Seria ótimo se a gente falasse voltamos a ter um deputado saltence. Nós tivemos o Dr. Barro Júnior, nós tivemos o Arquimédrio Lagoa por 32 anos. Tivemos também o Rodolfo, o Rodolfo Costa e Silva, que se tornou saltence, mora até hoje na cidade, ele é eleitor em salto, desistiu da política, mas fez sua parte aí, conquistando algumas coisas boas para a cidade. Muitas coisas. Muitas coisas. Então, temos que agradecer também os deputados de Ituba, de Itú, de outras cidades, de São Paulo, sei lá se falou do Ardini Chinaga, a gente Chinaga conseguiu boas verbas para a salva. Eu não estou levando em conta partidos. Não, claro. A Línea Correia trouxe... A Línea Correia foi a que mais verbas conquistou para a salva. Felizmente, aconteceu aquele problema com o pai dela, ela abandonou a política. Se ela tivesse ainda com mandato, certamente iria beneficiar a salva. Então, nós não podemos criticar os candidatos de fora. Temos que levar em conta alguns deles que fizeram alguns trabalhos importantes. Mas, um saltenso eleito deputado, eu acho que não vou viver até que isso aconteça. Tá. Apesar de a previsão que dure mais 30 ou 40 anos. Maravilha. Ele dorme no formão. Sr. Walter, para eu encerrar, para a gente encerrar, eu vou encerrar primeiro convidando você... Um pouquinho, o Jorge não tem mais nada para eu ver na primeira parte. É, desculpa. Eu vou encerrar com uma pergunta sobre a questão de eleições. Vereador Fábio Jorge, você que foi o vereador mais votado da história de Salto, um jovem que se preparou para realizar o seu mandato e que faz um bom trabalho. Você é uma grata revelação da política na cidade de Salto. Fica uma pergunta. Você vai ser candidato a deputado estadual? Inclusive, você já teria até o seu número pré-definido para ser referenciado na convenção partidária do PSD? Quando é que você obteve essa informação? A informação que eu tenho é que ele não vai ser candidato. Então, segundo a informação, obviamente, quem pode oficializar isso ou não é o próprio vereador Fábio Jorge, ele vai ser candidato pelo PSD a deputado estadual aqui na cidade de Salto, portanto, seria o quarto candidato a deputado e diminuiria ainda mais a chance da gente ter um deputado um dia. No mais é isso, a gente agradece, se você puder deixar seu comentário, puder compartilhar esse vídeo, a gente agradece. A todos, muito obrigado. Bom, antes de encerrar, tem que chamar a atenção da população saltense em geral. A Covid não foi embora. Ela está aí nas ruas, nas casas, nas repartições públicas, no comércio, na indústria, em todos os lugares. Use máscara, principalmente em locais fechados. Use máscara, porque o número de casos está aumentando assustadoramente, assustadoramente. Está até maior do que o número de casos em meses anteriores que foram elevados. O número de mortes, graças à vacinação criticada por uns ignorantes, criticada por uns ignorantes. ontem eu vi na televisão que 80% das mortes, não sei se eu falei de São Paulo, parece que em São Paulo, 80% das mortes eram de pessoas que não completaram o ciclo da vacinação. Tomaram só a primeira chave, estou livre da curva, está livre coisa nenhuma. Tem que tomar todas as vacinas, tem que tomar terceira, quarta, quinta, vigésima, isso aí vai longe. nós vamos viver muitos anos ainda tendo que tomar as vacinas. A Covid não vai embora, ela gostou do país, gostou do Brasil, como gostou de outros países também. Então, vamos tomar cuidado que a coisa está de assustar. De assustar. É isso aí. Com esse alerta, terminamos mais um programa da Pera Debate. Voltaremos na próxima semana, na quarta-feira. Muito obrigado. Tchau. Tchau.